Abertura Nesta Real Season Cup Assistência impecável E acaba por perder a bola Grande passe Pode ir para a área contrária E faz golo É bonito Que categoria Fantástico Acaba por marcar Saleme Aldauzari E mais um golo Para a equipa de Jorge Jesus Mas que buraco no corredor central Saleme Aldauzari Como disseste Fez um grande golo Mas um passo A visão A forma como a equipa se ligou E descobriu Mais uma vez Tranquilidade Fica com ela O passo errado Olha o União GOOOOOOOL É do União Do lado esquerdo ali Com o Ramão Vem cruzamento Aparece Vai fazer o GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Douradon Guilherme 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 E aqui vem para a cobrança A equipe da Tuna Com o Thiago Bagagem Bola no meio Dedé GOOOOOOOL Da Tuna Bedé De cabeça Abre o placar No banco Para a Baenão No primeiro escanteio Da equipe da Tuna No jogo Marquinhos A gente falava Que o clube do Remo Era melhor Nos primeiros Dez minutos Bola em profundidade Para o Felipinho Cruzamento Para o Melo Vão contra GOOOOOOOL É do Remo No cruzamento Rasteiro Do Felipinho Esqueceu da bola Mas ela vem para o Vander Cruzamento Vem para dentro Da área GOOOOOOOL Da Tuna Chula Desviando O cruzamento Que veio Da direita Chega O segundo gol A equipe da Tuna Trouxe para o Felipinho Na perna esquerda O cruzamento Vem para a área Já desceu GOOOOOOOL É do que GOOOOOOOL Já desceu Aproveitando O cruzamento Com o açúcar Do Felipinho Para a perna esquerda Tempo Chute Cruzado GOOOOOOOL Da Tuna Passa A frente No placar A equipe Da Tuna Com o gol Do Gabriel Furtado No finalzinho Do jogo Outra vez Por baixo Está valendo Isso tudo Sobrou para o Pulga Batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL Uma amarretada Do Thor GOOOOOOOL É do Vozão E dominou Girou Bateu Ele crava Recaute GOOOOOOOL É do Ceará Mais um do Vozão Era gol No limpou para dentro Fez o cruzamento De perna direita O toque GOOOOOOOL É muito mais que um bicho Muito mais que amor É do Ceará A direita O toque acima Tentou Mas um passe De cabeça Batida Defendeu GOOOOOOOL O menino De voo Erick Pulga É do Ceará Na jogada Pela direita Tentou Estava acontecendo Ali Sobrou agora Batida Cruzada GOLAÇO GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Vozão Richardson Com a camisa Número 26 A bola Sobrou É do Vozão Burnta o canto Hulk vai pra bola Pé esquerdo Nela GOOOOOOOL GOOOO längıyor olvidio GOOOOOOOL suspense O gol do jogo foi dele, ele vai para a bola, a cobrança! GOOOOOOOL! Hulk, Hulk do Atlético! Quando a flauta foi marcada... Toca curto mais à frente com o Aníbal, força essa bola no espaço que tinha na marcação, Zé Rafael com a canhotinha, cruzou bem, aperta! GOOOOOOOL! De Flaco Lopes, gol do Palmeiras! E que construção desse gol! Que bola do Zé Rafael! E o Flaco Lopes subiu muito, mas muito! Ganha o campeonato alemão e vence a hegemonia ameaçada. Vem Palmeiras para o ataque, Rony na cara do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Renato por elevação, tentou conectar no Lelê Não consegue desviar bem, Cano Olha o gol saindo, Germancano GOOOOOOOL 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 Do Fluminense Faz Abriu a jogada, David dominou David rabiscou, perna caiota, bateu, vai dentro Eu nunca, eu nunca, eu nunca critiquei GOOOOOOOL É do Gigantesco da Colina E aí E aí E aí E aí